É o que aconteceu na semana passada, o Riddle fazendo de conta que era o repórter, olha só. Foi perguntar para o Woods como se sentia depois da derrota e como ele se sentia. A carreira de repórter do Riddle não começou bem, Roberto. O que é isso? O que você está fazendo? Ei, Randy, tudo beleza? Isso aí tem valor sentimental para mim, mas não se preocupe, eu estou me preparando. Olha, eu acho que você e as suas ideias, espero que sejam em relação aos nossos combates contra o Homos e o AJ Styles. É, eu tenho assistido a Fitas do Passado. Riddle, a sua carreira de repórter acabou, nem começou e já acabou. As prioridades são as seguintes, nós temos que defender o nosso título e para isso teremos que estar topodão do auge da frau física. Eu entendo isso, Randy, mas eu quero, cara, eu quero seguir essa carreira. Nós dois temos muito talento, seguidores. A gente pode fazer um podcast também. A gente pode fazer muito dinheiro também com isso, cara, é moda. Não, não vamos ter nenhuma carreira, nenhum microfone, podcast, nada disso. Para, para, para de pensar bobojes. Olha, foi legal ficar com eles no SmackDown da semana passada, cara, é bem legal. Eu fiquei impressionado. Agora, imagina se eu começaram a fazer sucesso e também me tornar um ator, fazer filmes. É, você é um babaca e eu acho que um filme de babaca seria muito bom para você, mas isso aí é depois. Agora, agora a gente vai ter que enfrentar o Otis, porque ele atacou você na semana passada. Então você conseguiu esse problema para nós. E agora, temos que dar o troco. E depois, um dia, no futuro, bem futuro, distante, você pode fazer o que quiser com a sua carreira. Isso, muito obrigado. Agora eu estou preparado. Agora eu estou preparado. Essa dupla aí está dando o que falar. O RK Brown. Torneio, eles conseguiram. E aí está, mas chegando Riddle com sua patinete. O RK Brown. O RK Brown. O RK Brown. Muito experiência. Accompanied para o RK Brown. Os títulos na sua carreira. E aí está, mas tentando passar um pouco dessa experiência para o RK Brown. RK Brown. Mas é difícil, às vezes, colocar algo na cabeça do RK Brown. Daqui a pouquinho, RK Brown. Contra Oris. Ao vivo para vocês. A continuação do que... Da maneira que terminamos na semana passada. A história que parece não ter fim. É aquela velha história, né, Roberto? Do água mole em pedra dura, tanto bate até que dura. Quanto insistiu o Matt Willow até que convenceu o Randy Orton a entrar na dupla com ele, né? E deu liga. Deu certo essa dupla. Deu certo. Jumbo da 얘기를 na YouTube. Jumbo do professor RK vê-μά. Tentas do ele. Jumbo do zero a controle sua volta. Seu front do Barça, ele tá ganado na cena de cítulos. Jumbo do fico dessa, muito Gerade dá-maç. Jumbo do opção.